Olá e bem-vindos! Se você foi pré-selecionado para o FIAS 2024.1, fique atento, pois já pode complementar a sua inscrição. Vamos conferir os detalhes. Os candidatos pré-selecionados devem realizar a complementação da inscrição até a próxima terça-feira, 26 de março. A ordem de classificação e pré-seleção dos candidatos foi divulgada pelo Ministério da Educação. Após a complementação da inscrição, cada candidato deverá validar as informações declaradas no ato da inscrição. O prazo para a validação é de até 5 dias úteis. Candidatos que não foram pré-selecionados na chamada única constarão automaticamente na lista de espera. A pré-seleção de candidatos listados na espera ocorrerá durante o período de 28 de março a 30 de abril. Em 2024, 50% das vagas são reservadas para o FIAS social, voltado a atender pessoas com renda familiar de até meio salário mínimo. O FIAS visa retomar o papel social do financiamento estudantil, oferecendo melhores condições para a obtenção de financiamento. Não perca essa oportunidade. Complemente sua inscrição e garanta seu financiamento. Boa sorte!